É isso aí galera, começando um novo vídeo aqui, eu e a Lu no salão, eu cortando cabelo, a Lu tá dando um tapa geral ali, aproveitando, estamos aqui em Buenos Aires ainda e começando esse vídeo depois do último episódio do roubo do celular da Lu, que a gente foi roubado, mas tá tudo certo pessoal, nada como um dia após o outro, como trabalhar e recuperar as coisas e tudo bem. Bom, nós estamos aqui nos últimos momentos em Buenos Aires, a gente tá se preparando pra ir embora, a gente já tinha marcado o cabeleireiro e tal, então estamos mantendo os planos aí, só que agora eu tenho que fazer uma missão, que é, eu vou lá na Western Union, sacar dinheiro, que foi super difícil, bloquearam minha conta e tal, por excesso de transferências, mas eu vou lá sacar, porque a gente já comprou um celular novo pra Lu, a nossa ferramenta de trabalho, a gente precisa, tem o que fazer, a gente não tava contando com gastar esse dinheiro agora, mas é como a gente sempre falou nos nossos cursos, imprevistos são previstos, né? Eles vão acontecer, a gente não sabe quando e o fato é que agora aconteceu. Então eu vou lá fazer o saque, já consegui fazer a transferência e depois eu vou passar lá na loja, que a gente comprou o celular, porque já chegou, eles não tinham estoque ontem, e aí o celular chegou, eu vou lá buscar. Então, não sei o quanto que eu vou filmar pra vocês, pessoal, não sei se vai ser muito, porque, bom, segurança na rua, né? Então eu vou filmar um pouquinho que der aí e depois a gente volta e eu tô muito curioso pra saber como que a Lu vai ficar depois desse salão. Não sei vocês, mas tô muito curioso. Bora ver. A dificuldade agora tá sendo dinheiro. Eu tenho imagino que talvez esteja indo bem aqui, ó, mas eles não têm a quantia suficiente que a gente precisa sacar, e aí agora eu tô esperando um Uber que tá demorando 12 minutos pra eu ir numa agência que eu já sei que tem, né? É uma agência mesmo da Western Union, e lá não tem problema de valores. E é isso, tamo aqui na missão. Bom, galera, a saga do dinheiro tá resolvida. Agora eu tô caminhando aqui pelas ruas do centro. Tô a mais ou menos um quilômetro lá da loja, do celular. Vou pegar, pagar e voltar lá pra casa que a Lu tá me esperando. De volta em casa, tudo resolvido. Sem mais incidentes. Agora chegou a hora de ver como tá a Lu, porque ela foi no salão. Parece que ia fazer umas mudanças. Vamos ver. Nossa! E aí? Gente, que coisa mais linda de pessoa. Olha isso! É isso, então, pessoal. Esse daqui, olha, é o novo visual. Super loira de agora em diante. Super loira não, né? Metade loira e metade morena. É. Gostou, amor? Adorei. Eu gosto. Eu já falei pra ela que eu amo ela de qualquer jeito. É, e pra quem não sabe... Eu já fui bem loira, né? Mas isso daí já tem muitos anos. Quando a gente se conheceu há 14 anos atrás, eu era toda loirona. Mas dá trabalho, né? Cabelo loiro. Tem que hidratar mais. Mas, enfim, eu gosto também dessa cor. E vamos ver agora. Maravilhosa. Pessoal, já tô com o celular novo. Rô foi lá buscar pra mim. Tudo certo. E agora a gente vai procurar um Starbucks, algum café pra gente ir. A gente vai precisar de uma boa internet, né? Uma boa conexão pra atualizar tudo. E agora vem a parte um pouquinho chata, né? Burocrática. Um pouquinho burocrática. E vamos todos trabalhar. O Vinícius tá aqui também, vai com a gente. Vinícius tampouco. Vinícius tá ali. Bora lá. Ah, eu acho que uma coisa que vale lembrar, pessoal. Acho que a gente não comentou, por causa da correria, né? No último vídeo, assim que aconteceu. Mas assim que aconteceu, né? O incidente do celular. O nosso celular a gente consegue acessar remotamente, através de outro celular igual. O sistema. E eu consegui apagar todos os dados e bloquear o aparelho na mesma hora. Então, a gente... Isso facilitou bastante. Mas mesmo assim, eu acho que a sugestão pra todos vocês aí, se isso acontecer... Gente, mude sempre suas senhas aí, né? Cuidado com o banco, mensagem de WhatsApp e tudo mais. Então, é isso. É isso. Agora, vamos lá. Continuar aí nessa saga do telefone. Eu acho que eu tô com uma cara meio amassada aqui. Eu não sei, mas eu tô sentindo que eu tô. E a real é que eu falei pra Lu. Eu tô explodindo de dor de cabeça, né? Eu acho que agora que baixou um pouco essa adrenalina, toda essa pressão aí desde ontem. E só pra comentar também, pessoal. Pô, eu só tenho a agradecer vocês aí por todas as mensagens que vocês mandaram no Instagram pra gente de força, né? Preocupados, dizendo que, poxa, gente, precisar de alguma coisa, estamos aqui e tal. Foram mais de 300 mensagens. Então, assim, muito obrigado a todos vocês aí. E continuamos, galera. Continuamos firme e forte. E a gente agradece demais esse carinho de vocês, né? A gente consegue sentir aqui do outro lado. Muito obrigada mesmo a cada um. Isso aí. Já choramos hoje, né? Já aconteceu um monte de coisa. Mas é isso, galera. Bora trabalhar. Vamos lá, vamos lá que a vida tá aí pra ser vivida. Vida que segue. Vida que segue, é isso aí. E vamos continuar fazendo os nossos conteúdos, respondendo nossos alunos, fazendo tudo. E por aqui, a aventura... A aventura não acaba. Não acaba. Nunca acaba. Não acaba, nunca acaba. Vamos lá, gente. Bora lá pro Starbucks trabalhar. Vamos lá. Vamos lá. Roberto, a gente já conseguiu adiantar algumas coisas lá no Starbucks. E agora já anoiteceu, viemos aqui caminhar um pouquinho mais por esse bairro, Porto Madeiro, que é um bairro muito bonito e esse bairro é bem mais seguro. E olha só, logo ali de frente, a gente vê uma ponte bem emblemática aqui desse bairro, que é a Ponte de la Mujer, Ponte da Mulher, foi construída na Espanha e trazida pra cá essa ponte em 2001. Na verdade, é uma homenagem ao tango. O que você consegue observar ali, amor? Porque eu não consegui observar muito bem. Ah, não. Eu consigo imaginar, ó. Isso aqui, ó, pessoal, isso aqui é como se fosse uma mulher, assim, deitada. Não passo de tango, né? Sei lá, eu não entendo de tango, gente. Gente, é homenagem ao tango. É tipo uma perninha ali, né? Isso. Uma perninha assim, de tango. É, isso aí. É isso aí. Então, é isso. É uma homenagem ao tango. É, e uma curiosidade é que essa ponte, ela é giratória, né? Ela abre de lado, assim, pra passagem dos veleiros, dos barcos e tal. E no último vídeo, a gente já tinha, acho que, mostrado um pouquinho desse bairro, mais, né, durante o dia e agora de noite. Bem bonito também, né? É bem bonito. É um bairro bem movimentado. Olha, vários bares, restaurantes, muito hotéis, prédios. Esse, essa parte aqui de Buenos Aires é bem viva. É, isso aqui parece que um, quase que uma, parece que um outro país, assim, sabe? Sei lá, meio europeu, meio americano. Esses prédios gigantes, ó, os nossos motorhomes estão parados bem em frente a esses dois prédios, isso aqui, ó, redondos. E o Vinícius tava falando, o presidente mora ali? Eu acho que ele mora. Tem um apartamento ali, né? Ali tem muito o pessoal de embaixada. É. O pessoal de outros países, é, pontos, essas coisas que estão nesses prédios ali. Tanto é que o pessoal tava falando que vê direto segurança passando, tem muito policiamento, e por isso que é considerado um bairro super seguro, né? Aqui ninguém rouba celular, né? Aqui não rouba. Mas tem que ficar esperto, mesmo assim tem que sempre ficar esperto. Isso aí, vamos dar mais um rolê por aqui, então. Vamos comer alguma coisa mais fácil? Não. Acho que talvez. Acho que talvez. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E por aqui já começamos um novo dia. Começamos um dia nos despedindo aqui do pessoal. Mas é agora que deixamos aqui essa cidade. Pode ir? Pode, amor. Aqui tá tranquilo. É agora que deixamos aqui a cidade de Buenos Aires. Tudo certo por aqui. Tudo certo. Estamos indo embora antes do previsto. Mas a gente até que fez os passeios ontem à noite. Não tava nem programado fazer lá o Porto Madeiro e tal. É, acabamos dando uma voltinha aqui perto, né? Mas sim, acho que pra passeio mais turístico a gente acabou realmente dando uma desanimada. Mas é uma cidade que tem muita coisa pra fazer. Uma cidade muito grande, muito turística, muito viva. Nossa, nem sei falar tudo o que tem pra fazer, mas tem muita coisa. Pra quem gosta de arquitetura, os prédios aqui são muito, muito históricos. Exatamente. Casa Rosada, aquelas coisas todas e tal. Então fica várias dicas aí, dá pra fazer City Tour também. Isso que eu ia falar. Pra quem tiver só um dia aqui, que foi o nosso caso da primeira vez. Quando a gente veio aqui em Buenos Aires, a gente tava num passeio de navio. Aí a gente chegou aqui na cidade de manhã. E aí quando deu umas 6 horas, mais ou menos, a gente tinha que voltar pro navio. Então a gente tinha passado só um dia aqui. E aí a gente fez um ônibus City Tour que vai parando nos principais pontos. Foi super legal. Caminito, Casa Rosada, Rua Flamito. E o legal é que ele para, você pode descer e pegar outro depois. Então assim, você vai lá no Caminito, você pode almoçar lá e tal. Quando você voltar, ele passa a cada 20 minutos o ônibus. Você pode subir no próximo e continua o passeio. Então assim, um dia inteiro dá pra você conhecer muita coisa. Sobra tempo pra ir lá no Café Tortone, coisa de turista, na Rua Florida. Galerias Pacífico. Aí dá pra fazer toda essa parte turística. E o legal é que o ônibus vai parando, né? Você não precisa ter um meio de transporte. Enfim, dá pra conhecer bem o tudão, assim, né? Mais turístico dá pra fazer. E fora isso, tem tempo, pessoal, que não dá pra falar aqui. Porque tem muita coisa em Buenos Aires. Mas realmente a gente acabou dando uma desanimada dessa parte mais turística. Eu acho que vocês entendem, né? E vocês entendem, né? Só mais uma vez, relembrando, pessoal, esse não é um problema da Argentina. É um problema, como falamos já, né? De cidade grande. Então em qualquer país, nas cidades maiores, qualquer pessoa tá suscetível que isso aconteça, né? A isso. A um roubo de celular, assalto, enfim. Exato. Então não fica a nossa decepção com a Argentina de forma alguma. A gente não pode anular tudo que a gente já fez agora, que foi maravilhoso por causa de um único incidente, né? E é um problema de cidade grande. E realmente a gente evita a cidade grande. E partiu, amor? Partiu, gente. Partiu. Pra onde que a gente vai agora? Agora a gente vai pro norte. Vamos em direção à cidade de Concórdia. E vamos passar na emblemática província de Entre Rios. Muita gente fala da polícia de Entre Rios. Vamos ver se a gente vai sair leso, né? Ou se vai ser nos últimos dias da Argentina que a polícia vai extorquir a gente. Vamos ver. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Um dia longo aí de estrada. Um dia congrato. No matter where I go, your love is with me. I climbed the highest height and you were there. Why should I be afraid? You go before me. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.